Como tirar uma ideia do papel? Ou como botar uma ideia no papel? Como é que nasce um filme? Um filme começa com uma ideia, claro. Mas até essa ideia virar um filme, ela tem um processo. E é um pouco desse processo, pelo menos do começo, que eu vou tentar fazer um passo a passo aqui. Primeira coisa que você tem que saber quando você vai fazer um documentário, é que a sua primeira ideia provavelmente vai se transformar em outra, que vai se transformar em outra, que vai se transformar em outra. Então, o passo número um é pesquisa. Comece a tentar entender que outros filmes que já foram feitos, dentro do mesmo universo que você vai trabalhar, você já tem coisas feitas muito parecidas com o que você tem, o que não é um problema, porque você pode desenvolver a sua ideia até chegar em outro lugar. Mas é fundamental que você pesquise, pesquise muito. Não só sobre filmes que já cubram essa ideia que você teve, mas também pesquisar a própria ideia, né? Para entender até onde ela vai. Não fique só na internet. Tenta falar com pessoas que conheçam do tema mais do que você. Tenta, às vezes, perguntar para pessoas que estão próximas mesmo, o que elas sabem sobre esse assunto? O que elas têm de afinidade com isso? Tentar entender se esse tema, ele emplaca nas pessoas, se ele comove as pessoas ou não. Porque também, muitas vezes, não basta o tema comover só você, né? Às vezes, é bom você testar essas ideias para ver se outras pessoas também são atingidas como você foi quando você pensou ela. Passo número dois. Defina o seu target. Tenta entender para quem você está fazendo esse filme, porque isso vai mudar radicalmente a maneira que você vai moldar essa ideia. Então, definir o público da sua ideia é muito importante. Você está fazendo um filme para uma comunidade? Ou pessoas que são aficionadas para um determinado tema? Ou você está tratando um tema universal e você quer falar com todo mundo? Esse é um ponto importante para a gente pensar. Testar as ideias. Testar quem que ela poderia atingir. Com quem que a gente está falando? Isso é muito importante para a gente pensar no próximo passo, que é a sinopse. Então, o terceiro passo, para mim, para o meu método, é a sinopse. A sinopse é a maneira mais barata que você tem para você testar uma ideia. Para quem não sabe, a sinopse é um parágrafo que conta a história do seu filme. Eu vou fazer depois um vídeo só sobre sinopse e logline e como se fazer ela. Mas, na verdade, é como você consegue sintetizar a história do seu filme em meia dúzia de palavras. O poderoso pajé passa a questionar a sua fé depois do primeiro contato com os brancos que julgam sua religião como demoníaca. Pois o evangelizador é comandado por patrissora intolerante. É pós-in-cheque quando a morte passa a rondar a aldeia e a sensibilidade do vídeo em relação aos espíritos da floresta mostra-se indispensável. Pensa que a sinopse tem que resumir e ela já tem que ter algum twist. Ela tem que, dentro dela, já conter qual é o seu ponto de vista dessa história. Por que você vai contar essa história? Tudo aquilo que a gente falou no vídeo anterior já tem que estar nessa sinopse. Somado, claro, com a pesquisa que você já fez. Porque daí, se você já conhece sobre o que você está falando e você tem um olhar sobre aquela história, você consegue descrever o que você vai falar. Uma vez que você tem uma sinopse, você pode, mais uma vez, testar ela com as pessoas e ver como que elas vão reagir a essa sinopse. Talvez você se surpreenda, porque aquela ideia que você tem muito clara na sua cabeça pode soar completamente diferente para as outras pessoas. Uma vez que você testou a sinopse, a gente pode ir para o quarto ponto. Qual é o arsenal que você tem? Você tem um personagem? Você tem uma comunidade? Você tem um lugar? Uma escola? Evento? Quais são os elementos que vão popular o seu universo? Você vai ter especialistas? Você vai seguir uma pessoa? Isso é muito importante para você determinar o tamanho do seu filme. E o tamanho que eu digo não é o tamanho de quanto tempo ele vai durar, mas o tamanho da produção que você vai levantar. Qual é o seu acesso àquelas pessoas? Às vezes a gente pode pensar num filme genial com alguém que é totalmente inacessível para a gente. A gente pode tentar ir atrás dessa pessoa. Mas o acesso aos personagens, aos lugares, aos dispositivos que vão contar essa história são muito importantes nesse momento para você conseguir avançar. Ainda nesse levantamento de dispositivos, também é importante você entender quais são os arquivos que você pode contar e também entender qual é o acesso que você tem a esse material. A gente vai fazer um vídeo também só sobre arquivo. Arquivo é uma coisa complicada, custa dinheiro muitas vezes, custa muita energia e existe um trabalho específico para se trabalhar com arquivo. Mas é importante você saber qual é o acesso que você tem a material para contar essa história. Uma vez que você chegou até aqui e você já pesquisou sobre o seu filme, você já construiu sua sinopse, você já sabe quem são os personagens, como é que você vai contar essa história e você já sabe o tamanho desse filme, qual o tamanho dessa produção, você pode fazer um orçamento. E talvez nesse momento ele pode ser um orçamento em grandes itens, ele não precisa ser um orçamento totalmente decupado, mas um orçamento para você entender o tamanho da produção que você vai levantar. Isso pode ser desde vou fazer com os recursos que eu tenho e aí você vai entender o que você precisa para fazer o seu filme com o que você tem em casa, com o seu telefone celular e você vai montar num aplicativo desses de celular ou você quer realmente levantar uma produção e ir atrás de financiamento para esse filme. A gente vai fazer depois um vídeo só sobre orçamento, para mostrar como a gente decupa um orçamento, como a gente constrói um orçamento. Mas enquanto isso, você pode dar meio que uns chutes mesmo, para você tentar entender qual o tamanho dessa produção, porque a primeira coisa que você vai ter que falar quando você for vender essa ideia para alguém, seja para um patrocinador, seja para fazer um crowdfunding, seja para sua mãe ou seja para um grande canal de TV, é quanto vale o show, quanto custa para fazer esse filme. E aí, se você já chegou nesse nível de desenvolvimento, tem uma coisa que eu acho que no começo de um filme é muito importante, porque te ajuda a testar a sua história, que é fazer um promo, ou um teaser, ou um trailer, ou chame lá do que você quiser. Mas é apresentar a sua história. Se a sua história tem um personagem definido, você apresentar esse personagem. Se você tem um protagonista, apresenta esse protagonista. Se você tem um lugar, um espaço, conta essa história visualmente, porque vai ser isso que você vai usar para vender a sua ideia, e conseguir convencer alguém de financiar esse filme de alguma maneira. Ou mesmo, pode ser usado para te convencer que você tem que fazer esse filme. E também é bom para você botar a mão na massa e começar a ver se as coisas funcionam, começar a ver a interação que você tem com seus personagens, é faça um promo. Agora, atenção. Fazer um promo não é fazer um filme. Provavelmente, ele pode ficar com uma cara completamente diferente do que você imagina, e principalmente de onde você quer chegar. Mas nesse momento, é importante você testar os elementos que você tem. Você testar os personagens que você tem, você testar o material de arquivo que você pode já ter, testar os lugares onde você vai fazer, e inclusive se testar, para entender se a linguagem que você está empregando naquele projeto faz sentido. Eu gosto de fazer o promo antes, mas pode ser que você inverta a ordem desses fatores. Mas o próximo passo que você deve dar é transformar tudo isso num projeto. Um projeto se parece mais ou menos quando você vai fazer um edital, por exemplo, que nada mais é do que um questionário que vai responder as perguntas básicas do seu filme. Esse questionário normalmente tem sinopse, como eu já falei, mas ele também tem objetivo, justificativa, muitas vezes ele tem plano de lançamento, ele tem orçamento, mais decupado do que o que a gente pensou ali. Enfim, ele é um passo além e também é fundamental para você levantar esse filme. Uma vez que você tiver um bom projeto e você tiver um bom promo, você já está mais perto de conseguir levantar esse filme. Então, um projeto, ele nunca está parado. Eu fiz um projeto e acabou. Ele é um ser em... como um organismo em crescimento. Você sempre vai mudar alguma coisa, você sempre vai adicionar alguma coisa, você pode mudar radicalmente no meio do caminho, não tem problema nenhum. O importante é você ter um projeto consistente. E aí, com tudo isso pronto, você pode chegar à seguinte conclusão. Beleza, tem um filme ou não tem um filme? Vou levar esse filme aonde? Como eu vou financiar isso? A gente vai fazer uma série de vídeos que vai dissecar todo esse processo. Mas o importante é você entender que todo filme tem uma jornada e esse processo, ele é normalmente muito parecido e ele acontece dessa maneira. É um passo a passo. Todo filme tem mais ou menos esses passos. Essa é a minha metodologia, outras pessoas vão usar outras metodologias, mas no final das contas, eles vão chegar no mesmo lugar. E aí você vai ter um projeto consistente para conseguir levar para a rua. Seja lá o que isso signifique, pode ser que você resolva auto-financiar esse filme, mesmo que ele não custe nada. Se o filme custa zero, é porque você está financiando esse filme. O seu trabalho tem valor. O seu equipamento, o seu telefone de celular, ou sua grande câmera, tem valor. Então, se você resolver auto-financiar, é você que está pagando. Então, você pode usar esse projeto para te convencer a pagar e financiar e usar seu tempo para fazer esse filme. Mas esse mesmo projeto pode ser usado para você fazer um projeto de crowdfunding, por exemplo, para você levar para um canal de TV, para uma plataforma de streaming, ou para um edital. Enfim, é assim que nasce um filme. Todos os filmes nascem mais ou menos iguais. E todos eles têm essas características. Eu tenho um desafio para você. Tenta pegar uma ideia e preencher o questionário que eu vou botar aqui na descrição do vídeo. Bom, isso tudo que eu estou falando na verdade é uma metodologia e é a minha metodologia. Eu acho que outras pessoas devem fazer diferente, mas provavelmente a gente vai chegar em lugares muito parecidos. E no final das contas, quanto mais você conseguir fazer isso, mais consistente vai ser seu projeto e mais chance você vai ter de viabilizar ele. E aí, bora arregaçar as mangas e fazer um filme?